Como assim Paulista? Igor Vinícius na trave, Igor Vinícius, seu filho é da puta, Igor Vinícius. Olha aí, é foda. Ih, jogou a responsa pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. O cara tá comemorando, você nem defendeu, velho. Reza mesmo. Deixa eu abrir a live do zero, que a carinha dele deve estar ótima assistindo esse experiment. Pô, Igor Vinícius, bateu bem, mas bateu mal também, que foi na trave, cara. Pô, Igor Vinícius, o tamanho do gol, cara, o tamanho do gol, cara. Ô, é foda bater pênalti, tá? Eu que nunca bati um pênalti na minha vida, eu chego lá e faço esse gol, cara. Mano, o Reinaldo, o melhor bateu de pênalti que tem, bate forte no gol, acerta o gol e bate forte, já era, irmão. Ah, mas é porque qualquer canto que você escolher bater forte, o gol não canta. Entendeu? É isso. Reinaldo não erra pênalti faz quatro anos. O problema não é esse, o problema é... Mas no link dessa desgraça desse jogo aí, mano. O problema é que futebol, pênalti é loteriza. Molecada, esse pênalti vai pra fora. Se ele não for pra fora... Multicanais, 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 multicanais. Ah, isso é meio ruim, velho. Vou te mandar aí, calma aí, calma aí. Pior que o Ceará tá mó iluminado, parece. Não, o Ceará, o Ceará agora, o JTC, o estádio cheio. Eu tô sentindo mó brilho no jogo. Quando os caras chamaram o Jesus Cristo ali, já tava escrito Ceará, tá ligado? Por quê? Ah, ele apontou pro canto e não foi. Ah, mas esse que é o marketing, né? Ai, cara. Ah, mas ele entregou antes de pular o lado... Molecada, se a questão está outra, o Ceará ganhou já. O delay passou aqui o delay pra mim. Vai. Não sei o que você tá falando, porra. Tá, 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 o 2x1, mas tem o terceiro... Mas a vantagem era nossa, a vantagem era nossa. Ah, mas não é por isso, não. Mas não é por isso que acabou, não, mano. Quem que vai bater agora? O Luciano, o Luciano, o Luciano é nóis. Luciano, tamo junto. O São Paulo vai ganhar o quê? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto, grupo. E aí, e agora, rapaziada? O que que... Ficamos de xeré? Não, não, não. Tá acabando aqui já. Falta três chutes aqui. Falta três chutes aqui, ô... Tá acabando aqui já, Pedrola. Não, não, não. Falta três chutes, não. Mas se todo mundo acertar, vai pra alternada. É só o Luciano. É só o Luciano. Tá lá? Nossa, no cantinho, feio. Mano, ele é muito bom, parça. Não tem como, esse cara é absurdo. Ele é monstro. Peita a torcida e fala, eu sou o Luciano, filho da puta. É isso, agora eu senti um brilho no São Paulo. Eu senti o brilho. Ô, primo, e essa defesa que o Cidão vai fazer agora? Essas mãos, ó... Mano, esse cara não vai defender essa bola enquanto o zero chama ele de Cidão, mano. Eu tenho certeza. Qual é o nome dele mesmo? Felipe Alves. Felipe Alves. Cidão, você vai defender agora, porque a hora que eu falei no primeiro, ele defendeu. Vamos, Cidão. Filha da puta. Verdade. Foi mesmo, é mesmo, é mesmo. Mas depois é para eu defender. Ô, pênalti bem batido do Lucifrango, hein? Pra caralho, filho. Nossa, ele abriu os braços pra torcida. Não, mas tá certo. É provocar mesmo. Tem que deixar os caras tiltados. Vamos, mano. Os caras xingam. Até a última mãe do Luciano. Depois começa a voar pedra, voar celular no campo. Você não sabe por quê, né? Não, pedra. Se voar pedra, tem alguma coisa de errado. Mano, ó, caveira. Ó, ficou reto pra bola. Vai bater por cima do gol. Vai bater no meio. Vai bater no meio. Não, não, não. É, gol pra caralho. Pra mim não tem delay. Já foi gol, já, família. Já foi gol. Não tem delay, já era. Ah, mano. Foi gol mesmo, hein? Bateu pênalti pique nem mais. Filha da puta. Tirou a onda, linda. O cara faz mó cara de deboche depois do pênalti, tá ligado? Ai, ó, esse goleiro que vocês têm é um abucerto, hein, mano? Que goleiro desgraçado. Não, não, não. Eu vou falar a real. Você pode reparar. Olha que goleiro lixo. Mano, o goleiro do São Paulo, ele tá entregando o canto que ele vai pular antes dele cair. Olha lá, ó, ele já tá caindo antes do cara bater, mano. Ele tá em choque, esse filho de uma puta. Esse cara é ruim, mano. Esse cara veio de onde, primo? Você que é... Molecada, para de jogar energia ruim no cara, porra. Joga energia ruim. Não, o cara é ruim, mano. O cara tá entregando antes do cara bater na bola, porra. Esse cara veio da puta que pariu, ele veio. Quem bate agora? Olha lá, tem filho do Ceará agora, ó. Para de zicar aí, ó, filho da puta. Branc, você começou a fazer graça e nunca mais falou que você é na sua vida. Parei. Não falo mais nada. Eu não falo mais nada. Parei. Até eu tô torcendo pro São Paulo, pô. As torcidas aliadas, pô. Não, tô torcendo pro São Paulo. Vai, São Paulo. Uhul. Bora, frica. Ih, não. Os caras falaram que esse goleiro de São Paulo veio do Fortaleza. Ai, que bosta. Ai, meu Jesus. Vai, toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, filha da puta. Que golaço do caralho. Esse maluco que tá chutando pelo São Paulo, ele é muito bom, mano. Ele é bom, real. Mas o corte como, filho? Na régua, tá? Mano, esse goleirinho nosso agora aí, o Cidão, você vai ver o que ele vai fazer, molecada. Não, ele é horrível. Ele é horrível, Zé. Ele é horrível. Ai, ai, Cidãozão. Feidinho com a mão? Chama ele de Felipe Alves que ele cata, Zé. Felipe Alves. Nome dele, na verdade, o nome dele aqui no Só Pra Nós é Thomas Pirulito. O nome dele vai ser... Molecada, se o Ceará errar e o São Paulo fizer, o jogo acaba. E o que vai acontecer agora? O Ceará vai errar e Igor Gomes vai decidir no último penal. Vai, bosta! Igor Gomes vai pegar essa bola e vai mandar lá na puta que pariu. Eu acho que não é ele que bate o quinto, não. Quem vai bater o quinto é o Patrick, eu acho. Não, acho que eu... O Patrick já bateu, eu acho. Não, o Patrick não bateu ainda, não. Ô, o cara colocou a bola ali 10 centímetros pulado, hein? Mas pode, estando dentro da... Encostando na... Ah, o cara tá jogando de bluvinha, mano. Eu acho que tá em 2010. Eu acho que é o Igor Gomes, mano. Se o... Não, o Igor faz, o Igor faz, o Igor faz. É. Se o goleiro defender é o Igor Gomes. Mano, essa distância que ele... Esse cara tá... Ó, se liga, se liga. Ó, ele vai entregar... Ele vai errar o gol. Ele vai errar o gol. Não, não, não. Ele vai entregar, ele vai entregar. Entregou. Vai, caralho! Filha da puta! Gapeta, demônio, saco! Falei, falei, falei. Eu falei que ele errou o gol. Eu falei que ele errou o gol. Aradente, por favor, mano. Poxa, eu tô zicando o outro time agora. Tô zicando o outro time. Você tá falando que o título tá acontecendo, porra. Você tá com spoiler aí. Tá olhando pelo site aí do... Do G1, porra. Ô, pior que o cara quis bater no ângulo, mano. O cara não bate... É, não. Eu tenho visão de jogo. Nem foi, zero. Ele já... Sei lá, mano. Ele foi todo torto na bola, já. Molecada, mas o São Paulo... Mano, que feio, mano. Não, mereceu essa classificada só. Nem fudendo. Quem que vai bater o pênalti? Igor Gomes é o nome dele. Segunda vez, Igor. E se ele errar o pênalti? Fica o pênalti... Cala a boca, ele não era. Aí é... Alternadas. Bate um, bate outro. Bate um, bate outro. Até alguém perder. Igor, você é você, Igor. Você é você. Mano, é a chance dele se consagrar. É o mesmo cara que bateu todas as vezes? Foi. É o mesmo cara que fez o... Nunca errou, primo. Nunca errou. Tá suave, tá suave. Igor, é isso. Mas os caras têm Jesus Cristo. Os caras têm Jesus Cristo. JC, dessa vez, JC. Você vai me perdoar, mas o Igor vai fazer. Mano, papo é de se cantar aqui. Eu vou te xingar até as horas, filho. Eu vou te car... E a paradinha perdeu. Fez paradinha, perdeu. Falei. Filha de uma puta. Não faz paradinha. Eu odeio jogador que faz paradinha, velho. Raça ruim. Moleque, eu tô dando predict em todos os chutes. Bora, bora, bora. Não faz paradinha, velho. Isso me mata de ódio, velho. Para, bora aí. Isso me maldade, pessoal. Filha de uma puta que faz paradinha, velho. Ô, primo, né, o primo. Moleque, eu sou muito bom. Ainda vai botar calo. Os caras estão secando nóis. Eu tenho que botar calo. Não, relaxa aí, Zé. Relaxa. Ô, Igor, bateu o mesmo pênalti do Aliançado. Eu estou dizendo para a porra do teu time ou você vai sair da Calvutmoê no pão? Esse jogo, vamos ver, é horrível, mano. Não, agora não é perder. Os caras vão vir grandão. Os caras vão vir grandão. Não vai, não vai, não vai, não vai. O Ceará é time pequeno, pô. Os caras estão em choque. Moleque, papo reto. Eu sou muito bom de predictivo. Não, você pode... Mano, cala a sua boca. Eu nem sou São Paulinho, eu estou ficando puto, mano. Ai. Ai. Nossa, meu irmão, se fosse jogo do Cruzeiro, eu estava xingando até umas horas. Vamos, filha da puta do caralho. Filha da puta, puta, puta. Porra, porra. Mano, ganhar com a sorte. Vamos, porra. Meu Deus, que feio, mano. Até os pênaltis desse jogo estão feios. Tudo está feio, mano. Que coisa feia, velho. O Ceará é feio mesmo, mano. O Ceará é feio mesmo, papo reto. Não sei o que, vai tomar no cu. Independente, Mafia Azul. Vamos, porra. Nossa, mas o Ceará é... Moleque, a mano... Esse cara bateu essa porra desse pênalti igual um cara que nunca jogou bola. Mas não tem oração que faz pro JC que corrija o pé desse cabra bater no pênalti. Não, pelo amor de Deus, né? Molecado... Ah, não, é o Patrick, é nóis. Aqui acabou. Primo, que feio esse jogo. Não, eu já comemorei. Eu já comemorei. Eu também, eu também falo. Muito feio esse jogo. Que feio, mano. Não mereceu passar. Ô, Zerson, você comemorai essa porra e zicar, eu vou te mostrar, eu vou te cagar. Não, 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 Patrick, o Patrick faz. Não, 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 zicabou, que acabou. Aqui, moleque, já pode estar a outra. Já pode... Zagueiro, mano. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, não é zagueiro, não. Rapaziada, o cara chutou pra fora. Dante. Vai, caralho! Que caralho, filha da porra? Mano, a gente não mereceu. Foi feio. Não, aqui eu já sabia. Já pode estar a outra aí, já, família. Vai tomar no cu e... Mano, mas é que jogo feio, mano. Vai tomar no cu mesmo. Eu não tô contente não, tá?